Hoje nós estamos tendo a clínica de odonto-pediatria. Nessa clínica nós temos atendimento a todas as crianças de 0 até 13 anos. Na verdade, é enquanto nós tivermos dentes descidos na boca. Aqui os pacientes vão receber o atendimento integral para os nossos alunos, no quarto e no quinto ano da graduação. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos crianças abaixo de 5 anos sendo tratadas, crianças com 12 anos sendo tratadas também. Aqui nós fazemos restaurações, aplicação tópica de flúor, evidenciação de placa, ensinamos as crianças a escovarem os dentes, fazemos tratamento endodôntico de dentes descidos, tratamento completo aos nossos pacientes. E todas as pessoas que estão nos assistindo, que têm um interesse em odontologia, que venham aqui, venham conhecer o nosso curso, que o nosso curso é tópico. Legenda Adriana Zanotto